A CIDADE NO BRASIL Eu sou um pianista e quero me congratular, dar os parabéns para essa importante instituição cultural brasileira, o Museu Nacional de Belas Artes, que continue com esse magnífico trabalho. O Museu Nacional de Belas Artes, ele está no nosso coração, no coração do Rio de Janeiro, que é a nossa cidade onde eu cresci, e nós todos, nós cariocas, e as imagens do acervo do museu, elas fazem parte do nosso imaginário, elas nos acompanharam durante toda a nossa vida. Viva o Museu Nacional de Belas Artes! Em 1937, a primeira escola de artes do país passa a ser acompanhada de um museu. Tem início a grandiosa história dessa instituição, que reúne o melhor da arte brasileira, desde os primórdios até a contemporaneidade. Nós, do Farol Santander, nos unimos a curadores, artistas e pesquisadores ao parabenizar o Museu Nacional de Belas Artes pelos seus 84 anos. Uma instituição que nos ensina diariamente a tornar mais públicas as coleções artísticas do país. Quando entrei pela primeira vez no Museu Nacional de Belas Artes, foi amor à primeira vista. Tudo lá inspira arte, tudo inspira cultura, e começa pela arquitetura, pelos espaços expositivos, pelas belíssimas galerias de montagens, pelas obras de arte, de artistas famosos, enfim. Bem, o Museu Nacional de Belas Artes possui a maior coleção de arte brasileira do século XIX. E além deste acervo museológico, também possui o acervo arquivístico e o acervo bibliográfico, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar na biblioteca, durante 34 anos, como servidora e bibliotecária deste museu. Parabéns ao Museu Nacional de Belas Artes pelos 84 anos de existência. Viva a arte, viva a cultura. Você estará sempre no meu coração. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Museu Nacional de Belas Artes, MNBA, o Beabá dos Museus Brasileiros. E parabéns, principalmente, a essa equipe maravilhosa que cuida tão bem desse acervo, com diversas obras do papai, obras históricas, obras da sua história. E esse ano de 2021 é o ano do cinquentenário do falecimento do papai. Então, vamos torcer para que haja uma grande exposição aí nesse nosso querido museu. Eu gostaria de parabenizar o Museu Nacional de Belas Artes por mais um ano, completados agora no último dia 13 de janeiro. São 84 anos fazendo parte da história do Rio de Janeiro. E não só do Rio de Janeiro, mas também fazendo parte da história das nossas vidas. Eu tenho um carinho muito grande pelo Museu Nacional de Belas Artes. Foi através dele que eu tive o meu primeiro contato com a arte, com a história, ainda muito jovem, onde eu nem pensava, nem sonhava em ser historiadora. Está vindo aqui parabenizá-lo por mais um ano. Eu fico muito feliz. E eu espero que, por muitos e muitos anos, esse museu continue levando conhecimento à arte, cultura, para as gerações futuras e continue fazendo parte da nossa história. Feliz aniversário do Museu Nacional de Belas Artes. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história. O museu, quando completa 84 anos, não há rugas, há rumos a serem seguidos para preservar este lugar precioso. O acervo sagrado deste museu guarda o passado e o presente. E a incansável direção e sua equipe remolduram o desejo comum de eternizar a arte. Parabéns, Museu Nacional de Belas Artes, e que os próximos 84 anos sejam esculpidos e desenhados com as cores da sapedoria e da beleza. Me lembro muito bem da emoção que eu experimentei quando, no início da década dos anos 1970, visitei pela primeira vez o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e vi as obras do século XIX que ilustravam os meus livros de história. Com o seu importante e variado acervo, do qual eu faço parte com obras de minha autoria, festejar os 84 anos do Museu Nacional de Belas Artes é um motivo de alegria e orgulho para todos nós, pois o museu é um marco da cultura, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. e as suas obras fazem parte do imaginário e da memória de todos nós brasileiros. Em frente ao Museu Nacional de Belas Artes, para parabenizar essa importante instituição artística e cultural que faz parte do patrimônio nacional, pelos seus 84 anos de existência. O acervo desse museu remonta a mais de 200 anos, fazendo conexões entre diferentes temporalidades, permitindo reflexões sobre diversas narrativas a respeito da sociedade e da história nacional. Ultimamente, esse museu tem buscado ser cada vez mais inclusivo, expondo, através de suas exibições virtuais e presenciais, diversas facetas da história e da sociedade brasileira. Parabéns ao Museu Nacional de Belas Artes! E aí E aí E aí Obrigado.